E aí rapaziada do canal Cibiteros Raí, tudo bem com vocês? Hoje eu fui buscar o novo Cibita, a nova contratação do canal aí que eu prometi a vocês aí que eu ia trazer e trouxe rapaziada graças a todos vocês também que vem me ajudando aí no canal, beleza? Cada um. Vou tá colocando a parte de um trecho aqui num caminho aí, beleza? E depois que ela chegou em casa o que ela fez aqui, beleza? Então já confere aí se este vídeo até o final que tá top, beleza? Fica com o vídeo, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí rapaziada, tem sua nova contratação do canal já aqui, ó Olha aí, já tá cantando aqui, mal chegou, já tá assim, ó Boa de cara é ela, viu? Tá aqui cantando na mão, mal chegou, desenrola, desencapela aqui agora Tá assim cantando já Essa daqui veio de longe, viu rapaziada? Viajei três horas de relógio pra trazer ela Tá fria, galera, porque o cara não colocava muito pra fora ela, entendeu? Mas... tá cantando Mas... tá cantando Esse beat doido é assim, ó Esse beat bem tratado, ó Galo limpinha O cara que cuidava dela Top É o vingador isso aqui, ó A placa já... já diz tudo Mal chegou, já tá assim Esse beat top Esse beat top mesmo Nova contratação do canal Essa daqui não sai mais, viu? A menininha saiu, mas essa daqui não sai não Me arrependi muito que eu troquei a menininha Mas essa daqui vai durar Top, top, rapaziada Esse beat me agradei muito Mal cheguei Já comecei a fazer o vídeo da câmera Daquele jeito Pra vocês verem a nova contratação do canal Nova, nova Contratação aqui é top É assim, rapaziada Topada esse beat Olha que pra frente mais, rapaziada Show de bola Canta Olha que a bicha canta, rapaziada Mal chegou, tá assim A viagem de 3 horas de relógio Tá finalizando o vídeo aqui Amanhã eu vou estar trazendo um vídeo top pra vocês Hoje eu vou postar esse aqui sábado Mas amanhã eu trago um vídeo mais completo pra vocês Aqui é só Pra mostrar a nova contratação, beleza? Falou, fui Deixa o seu like Se inscreve no canal Que só tem vídeo top agora E amanhã talvez eu vou campear no mato com ela É nóis